Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo no nosso canal. Então estamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Então pra quem não sabe, eu ainda estou aqui na casa da Ellie. Tem algumas pessoas que estão perguntando se eu estou na Bahia ou em São Paulo. Gente, eu ainda estou em São Paulo. Eu vou pra Bahia dia 10 do mês que vem, tá bom? Dia 10 de agosto. Então já vem logo aqui, filha. Dá um oi pro canal. Oi filhas e filhos! Hoje vamos fazer feijoada bem no capricho. Realmente. Nossa tia, minha tia e sogra no caso, né? E do Maico sua tia. É, no meu caso... É, gente. Se vocês não conseguirem entender, ela é casada com o primo dela, entendeu? Por isso que é tia e sogra. Então assim, deixa eu logo explicar uma coisa pra vocês. Nossa feijoada é uma feijoada simples, porém muito gostosa, né Ellie? Gente, é. Mas ela vai pôr pôr de porco também. Vai? É porque assim, gente, tem pessoas que fazem feijoada e põem o boi todo dentro, né? A gente não, a gente gosta só de carne seca. É, mas é só pé de porco lá no porco. Carne seca, pé de porco, linguiça. Eu nem gosto de pé de porco, mas é verdade. Mas ela lavou... Linguiça e bacon, né? É. É isso aí, gente. Linguiça, bacon, carne seca, tocinho e pé de porco somente. Nós não colocamos orelha, rabo, essas coisas, sabe? Particularmente eu não gosto e também não como, né? Então nós estamos indo lá no mercado agora comprar as coisas, né Ellie? Ah, esqueceu de falar também costelinha. Ah, e acho que costelinha também é de boi e de porco? Ah, a gente não te falou, não, não fez ali, não foi por ti. Fê, mas costelinha é de que? De porco? Eu acho que é de porco, é de porco. Gente, eu nem sei de que é costelinha. Então é isso, gente. Gente, pra quem não conhece o canal da Ellie, né? Ele já fala do teu canal, manda o pessoal e corre pra lá. Gente, corre pra lá. Meu nome é Júciele Silva, tá no canal. Se vocês coloca... O meu nome, claro que é meu nome. E no canal também, tá? O nome do canal, filho. Se vocês colocarem, Júciele Silva já aparece. É meu nome e o nome do canal. É isso aí, gente. Tá passando aqui na tela, tá bom? Terminando o vídeo, corra lá pra ver. Se inscrevam lá, gente. Tem vídeo novo toda semana, tá? Então, se vocês são novos aí no canal e não se inscreveu ainda, não perca mais tempo. Já se inscreva aí no canal. Deixe bastante like também nesse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. E me sigam no meu Instagram e no meu Facebook que está passando aí na tela. Então, já cheguei aqui no mercado, né? Vou começar a pegar as coisas agora. Gente, então, já peguei um cestinho aqui, né? Agora eu vou pegar aqui dessas carnes, ó. Tem esse tipo de carne aqui, né? Nós vamos utilizar dessa aqui pra colocar na feijoada. E ela tem, ó, 500 gramas, tá vendo? Aí acho que eu vou levar dois fardos desse, que vai dar um quilo. Eu quero... Eu só preciso achar uma mais bonitinha, né? Que eu tô achando que tem bastante gordura algumas dessas. Então, olha só. Essa aqui, tá vendo? Tá bonitinha. Na verdade, todas tem bastante gordura, né? Eu vou acabar levando essa aqui mesmo. E linguiça, gente, eu vou levar quatro dessas, ó. Dois gomos desses de linguiça aqui, ó. Tá dando 534 gramas. Então, dois desses vai dar mais ou menos um quilo de linguiça. Eu tô pensando de pegar um pedaço de bacon também. Mas a minha tia falou que prefere tossinho. E lá na casa dela, se eu não me engano, tem um pedacinho só de bacon. Tô com dúvida se ela leva um pedaço a mais. Vou pegar também essa costelinha salgada. Tá custando R$7,69. Aqui tem 348 gramas de costelinha. Então, eu vou levar somente essa aqui mesmo. Tem tossinho? Oi? Tem tossinho? Tossinho, ó. Tem só a barriga assim ou tossinho só na bandejinha. Tossinho, tossinho. Aonde que tem na bandejinha? Se tiver aqui, ó. Não vou te garantir. Se tiver, tem aqui, ó. Valeu, obrigado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu procurei aqui. Não tem tossinho. Só tem barriga de poço. Eu não sei. Eu vou ver se eu consigo achar no açougue aqui do lado. Se não, né, gente? Infelizmente, acho que vou ter que levar mais bacon, né? Pra compensar o tossinho. Então, olha só. Aqui do mercado eu já peguei, né? As misturas que precisava pra fazer a feijoada. Então, agora eu vou no açougue, né? Pra ver se eu encontro o tossinho. Gente, olha só. Então, acabei voltando, né? Pra pegar essa carne aqui, ó. Essa carne seca tá mais barata, tá vendo? Ó. A partir de duas peças, tá saindo R$9,90. E olha só como ela tá mais bonitinha, tá vendo? Bem mais vermelha, olha só. Aí, no caso, nós vamos levar três dessa, né? Vai dar um quilo e meio de carne. Já escolhemos aqui dois pedaços. Agora ele tá escolhendo outro ali. Tá melhor mesmo. Tá bom essa, né? É, deixa eu ver o que é isso. Ó aqui, essa aqui, ó. Não tá bonita, não? Essa tem muito levo aqui, ó. Ó aqui, ó. Quando é assim, é muito levo, ó. O que eu falo assim, pra feijoada, a gente não vai comer gordura, né, Marca? A gente quer carne. Então, olha só, gente. Nós pegamos, ó, três carnes aqui, né? Um quilo e meio de carne, a costelinha e os quatro gomos de linguiça. Então, passamos aqui agora no açougue, né? Pra pegar o tossinho. Então, infelizmente, não tinha o tossinho, né? Eu vou levar bacon aqui. Eu vou pegar um pedaço assim, ó. Se bem que esse bacon também não tá bonito. Mas, ó, vou levar um pedaço desse aqui, só mesmo pra complementar. Gente, então viemos aqui, né, no sacolão pegar as coisas. Aí ele tá pegando tomate. Peguei umas mangas aqui, ó. Foi dessa manga aqui que eu peguei, né? Da outra vez que eu tinha pegado ela, eu gostei demais. Ela tava super docinho. O nome dela, ó, é manga palma. Tá R$4,99 o quilo. Aí pegamos coentro também e agora vamos pegar algumas cebolas, né? Pronto, agora é só pegar um pimentão aqui, né, gente? E já vamos pra casa. Gente, então acabamos de chegar aqui na casa da minha tia, né? Já coloquei aqui as coisas na mesa. E ela já tá aqui, ó, com a mão na massa, né, tia? Dá um oi pro canal. Oi, tô aqui cortando a carne pra fazer a feijoada. Gente, ela faz a melhor feijoada da vida da gente, né? Fala a verdade, Eli. Que a gente conhece aqui, com certeza, gente. Realmente, ela faz a melhor feijoada. Olha, olha, eu que não gostava de feijoada, eu comecei a gostar por causa da tela. Eu comecei a ver ela fazendo e eu enchei o quanto tava cozido. Gente, que eu comecei a gostar. É verdade, a feijoada dela é muito boa. Aí a gente comprou tudo que ela pediu, né? Ela falou que queria costelinha, bacon. Só não achou mesmo torcinho, porque o torcinho não tinha em lugar nenhum. Mas a gente trouxe, gente, ó, de tudo um pouco. Ela já começou a cortar a carne aqui, né? Só carne... Tem pé de porco. Ah, é, o pé de porco também, que já tinha aqui na casa dela. Aqui tem quanto de pé de porco? Meio quilo? É, meio quilo. Meio quilo, gente, de pé de porco. Esse branco aqui, ó. Minha mão tá vindo, tá vindo, tia? Então aqui tem um quilo e meio de carne, né? Essa carne seca que a gente trouxe. Aí, no caso, você pode utilizar esse tipo de carne, que em alguns lugares é chamada de shark. Ou você pode usar aquela carne do sol, tá? Então, primeiramente, vai ser escaldado a costelinha, a carne e o pé de porco. Então ele já vai começar aqui a cortar a linguiça, né? E a costelinha também, né, gente? Que vai ser cortado daqui a pouco. Aí aqui agora vai ficar fervendo, gente. Quando ferver bastante, minha tia vai tirar água e colocar aí uma nova água. Então, olha só, já cortamos aqui todas as linguiças. E agora já vamos começar a catar aqui o feijão. Nós íamos fazer somente a metade de um pacote, gente. Mas aí, como tinha bastante carne, a minha tia resolveu fazer um pacote inteiro de feijão, tá? Então, um quilo de feijão, não esqueça. Então, gente, já terminamos ali de limpar o feijão, né? Minha tia já tá aqui lavando o feijão. É, gente, porque não pode colocar feijão na feijota sem lavar, né? Tem que passar duas águas porque a gente não sabe, né, de onde vem esse feijão lá. As pessoas batem lá no chão, não pode. Igualmente, a linguiça aqui, ó. A gente tem que cortar e lavar, né? Porque eu sei que vem tendo um prasquinho, mas pode deixar sem lavar. Verdade. Não tem que ser lavado, senão não dá certo. Entendeu, né, gente? A gente é pobre, mas a gente é limpo, não é não, tia? Claro, tem que ser bem limpo mesmo. Isso aí, gente, tem que ter lavado com água e sabão, viu? Tô amarrado. Pra tu comer com água e sabão. Esse aqui é meu primo da oi, calma, que todo mundo falou que tu parece comigo. Gata a ver, eu sou mais bonito. Mais bonito nada, filho, coitado de tu. Gente, então, minha tia já trocou água, né? Que já tá na segunda água. Agora ela vai deixar ferver de novo. Aí que ficou fervendo por mais ou menos 10 minutos. E minha tia já começou a cortar a cebola aqui, né? Vai ficar quanto de cebola, tia? Uma cabeça e meia. Uma cabeça e meia de cebola, tá, gente? Uma cebola e meia. Agora minha tia já começou a cortar aqui, gente, um maço de coentro, tá? Na verdade vai ser um maço e um pouquinho mais de coentro. Então coentro a gosto, tá bom? Então, gente, olha só. Já escorreu tudo, né? Aí como ficou bastante, ó, nós colocamos em duas panelas. Uma de 7 litros. E essa ali de quantos litros, tia? 4. E a outra de 4 litros, gente. Agora já vai jogar o feijão, né? O feijão que já está lavado, como eu mostrei pra vocês. Aí depois de ter colocado o feijão, vai colocar agora a quantidade de água, né, tia? A quantidade de água é o que tanto assim, até cobrir, como é que é? Até cobrir tudo, gente. E no caso aqui, não põe nada de tempero, né, tia? No começo? Não. Aqui no caso, gente, vai cozinhar sem tempero, tá? Vai cozinhar somente assim como tá a carne e o feijão. E depois vai colocar o tempero à parte, né? Que inclusive já tá tudo aqui cortado em cima da mesa. Então, gente, já colocou aqui no fogo, né? E olha a hora, 9h20, tá vendo? Aí vai ficar cozinhando aqui e depois nós vamos abrir pra ver se já está cozido. Gente, olha só a hora, tá vendo? Já vai dar 11h da noite. Só tá saindo a pressão. A gente vai ver se o feijão já está bom. Ela falou que não pode deixar cozinhar demais, senão vai esbagaçar, né? Até porque ainda vai pôr o tempero. Então, olha só como é que tá. Então, o feijão já tá cozido, gente. A carne também já está cozida, né? A linguiça também e o bacon. Tá um cheiro muito gostoso. Olha só. Tá vendo? Tá bem molinho o bacon. Agora eu tô tirando pressão dessa daqui, ó, pra gente olhar essa como é que tá. Aí depois nós vamos juntar todos esses feijões e vai colocar nessa daqui, que é bem maior. Já tá tudo cozido, até o pé de porco, né? Que demora mais pra cozinhar. Agora nós vamos começar a fritar aqui, né? A cebola e o alho. A minha tia já colocou toda a cebola e todo o alho. Agora vai deixar dar uma dourada, né? Então, olha só, nós já vamos virar aqui o feijão, né? Dentro da cebola e do alho. Agora é só colocar o coentro, né? No final. Se você tiver salsa também, você pode colocar. E a nossa feijoada já está pronta. Gente, então, agora já é 11 horas, né? A minha tia acabou de desligar aqui. Aí já ferveu, né, gente? Já tá no ponto. Agora amanhã nós vamos comer. Oi, gente. Bom dia. Olha só, mais um dia de gravação, né? Vocês viram aí que ontem à noite nós fomos dormir um pouquinho tarde. Porque realmente terminou super tarde. E agora acordamos nesse instante, né, praticamente. Já tomamos café. E a minha tia começou a fazer, gente, a couve, no caso, né? Oi, gente. Tô aqui fazendo couve. É pra gente comer com a feijoada. Se vocês quiserem vir pra comer também. Fique à vontade pra vir. Então nós compramos ontem, gente, um... Eu não sei como é que se fala. Um maço de... De sei como é. Um maço ou tia? Dois maços de couve. Dois maços de couve, gente. Minha tia já lavou a couve, né? Agora tá cortando toda a couve aqui. Então já peguei uma cebola aqui, gente. Eu vou picar ela toda, né? Porque a minha tia vai refogar agora ali a couve. Então olha só. Já terminei aqui de picar a cebola, né? Já vou começar a refogar. Então não tem segredo, tá, gente? É só cebola mesmo, alho, um pouquinho de óleo. Aí vou colocar uma quantidade aqui de alho. Um pouco de óleo, né? E agora é só deixar aqui no fogo, né? Até fritar. Olha só, tá vendo? A cebola já está frita, né? Não precisa deixar dourar ela. Agora minha tia já jogou aqui, ó. Um pouco de sal. E o que é isso, tia? E um pouco de cominho, né? Só isso que eu vou temperar? E agora é só jogar aqui na panela. Então olha só, já está bom, tá vendo? Nem parece que tem dois que se pede couve, né, gente? Gente, então já terminou tudo, né? Já esquentou aqui a feijoada. Agora nós vamos começar a comer. Então vai ter a feijoada, né? O arroz. A couve. E no caso da farofa, nós resolvemos comprar a farofa pronta mesmo. Já coloquei aqui meu prato, né? Coloquei somente a feijoada com linguiça e carne. Um pouco de farofa e arroz. Como eu não como couve, né, gente? Então vai ficar somente assim mesmo. Então, gente, já cheguei em casa, né? Agora já deu a noite, já tomei meu banho, lavei meu cabelo, né? E tudo mais. Eu estou indo para a igreja daqui a pouco. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu não mostrei muito, assim, lá na casa da minha tia, porque o pessoal tem um pouquinho de vergonha de aparecer, tá, gente? Então eu respeito muito isso da parte deles, da parte da minha tia. Ela até resolveu aparecer um pouquinho, né? Porque ela é um pouquinho vergonhosa. Mas ela deixou mostrar um pouquinho, ela fazendo e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Foi bem simples de fazer. Vocês viram aí e ficou muito gostoso. A minha tia tem o costume de fazer a feijoada à noite para comer no outro dia, porque, segundo ela, o gosto fica mais apurado, né, no caso. E eu acho melhor, viu, gente? A gente termina de fazer para comer logo a feijoada, assim, eu não sei. Eu acho que não fica tão boa. Eu prefiro também de um dia para o outro, né? Carne cozida, frango cozido, todas essas coisas, assim, eu prefiro de um dia para o outro. Ficou muito gostoso a feijoada, então façam, tá? Façam, se vocês quiserem, me manda lá no meu Instagram. Quem não me segue no meu Instagram ainda, ele está passando aqui na tela, tá vendo? Corra lá e me siga. Eu sempre reposto as fotos que as pessoas mandam, das coisas que vão fazendo aí, né, que eu vou postando aqui no canal. E eu fico muito feliz, tá, gente? Quando vocês fazem, quando você manda foto para mim, eu visualizo todas. Então, se vocês fizerem, lá no meu Instagram, tá bom? Me via lá no meu Instagram. Aproveita e já me siga também lá. E para você que está chegando agora no canal, que é super novinho, aqui no canal tem bastante conteúdo bacana, tanto de vlogs, quanto de receita, tá bom? No final desse vídeo aqui vai aparecer dois vídeos, né, que são indicações minhas de vídeos aqui do canal, mas você pode clicar aí na minha lista de vídeos e assistir os vídeos mais antigos. Tem vídeo de um mês, tem vídeo de dois meses, tem vídeo da semana passada, vários conteúdos bacanas, receitas e vlogs, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, gente. Não esqueça também de deixar o seu like, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E se você é novo no canal, se inscreva também. Grande beijo em cada coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!